Eu quero saudar na pessoa do presidente Sadi, demais dirigentes, conselheiros, simpatizantes, torcedores, sócios, vereadores, vereadoras, imprensa, enfim, todas as pessoas que se encontram aqui nesta casa. Quero também usar a tribuna, meu caro Tito, para colocar algumas questões que acho pertinentes acerca deste assunto de extrema importância que é o Esporte Clube São Luís, que significa tratar do esporte amador e profissional no nosso município. Quero dizer, Sadi, e a direção que se encontra aqui presente, conselheiros, que duas entidades, digamos assim, duas linhas, dentre outras, que não têm muita credibilidade, são os políticos, pela visão da comunidade em geral e também são os dirigentes de futebol a nível nacional. Quero dizer que isso não serve para esse grupo de pessoas que estão à frente do São Luís hoje. Quero dizer que pela transparência com que o senhor Sadi e demais apoiadores dessa empreitada do São Luís, é que hoje a comunidade de Juiz dá um respaldo, dá um crédito, você vá onde for hoje no município de Juiz, no bairro interior e na região, você não ouve falar de forma contrária, de forma negativa dessa direção que está à frente do nosso Esporte Clube São Luís. E isso, em virtude dessa respeitabilidade, em virtude desse crédito, desse respaldo que essa direção construiu nesse pouco tempo de espaço que está à frente, é possível sim pensar e sonhar mais, e avançar mais. Acho que a nossa comunidade apoia de forma positiva essa ideia de encontrar um novo espaço, de encontrar, de fazermos um novo avanço para o nosso time de futebol de Juiz da região. Tem questões, obviamente, que divergem de ideias, como é o caso da localização, mas isso são questões superficiais ou acessórias que nós podemos, ao longo do tempo, discutir, debater e chegarmos, obviamente, a um denominador comum. Agora, o que não podemos é deixar de fazer com que o São Luís permaneça nesse estádio, conforme foi apresentado aqui, muito bem, pelos técnicos do São Luís, na área de projetos, um estádio que não nos dá segurança, um estádio que viola e fere várias leis na área ambiental, na área da segurança, viola leis na área da insalubridade e, portanto, é a hora de ser ousado. E todo administrador, seja ele da iniciativa privada, seja ele da iniciativa pública, ele tem que ousar, ele tem que arriscar. E quero dizer a vocês que essa ousadia, este arriscar, conta com o apoio desse vereador e, muito mais, pelo que eu ouço, nos bairros, no interior e no centro e na região, tem o respaldo maior que é da comunidade de Juiz e da região. Por isso, quero dizer aos senhores que podem contar comigo, nessa empreitada, eu tenho ideias divergentes quanto à localização aqui no polio esportivo, mas também isso, no decorrer aí da carroça, que nem diz o outro, a gente vai acertando e vai tendo ideias aí na mesma linha. Então, eu quero saudar e parabenizar o São Luís, essa instituição que está completando o adversário e eu acho que chegou a hora de avançar e tem que avançar, não dá para ficar para trás, não. Porque todo empresário que não avança, que não pensa para frente, ele, a tendência é desaparecer. E o São Luís, se nós não pensarmos para frente, não avançarmos conforme é a sugestão dos senhores, também a tendência é cair por terra. Era isso, senhores, e parabéns a todos vocês, muito obrigado.